O programa de atendimento domiciliar em Camaçari conta com duas equipes, compostas por dois médicos, dois fisioterapeutas, duas enfermeiras, assistente social, três técnicos de enfermagem, nutricionista, fonoaudiólogo e ambulâncias. A iniciativa beneficia tanto os pacientes que terão acompanhamento em casa, quanto o sistema hospitalar. Nós vamos contar com 60 vagas inicialmente, então seria menos 60 pessoas dentro do hospital, o que significa crescer a vaga para os que tiverem um estado mais grave e que realmente precisem de estar dentro do hospital. Já a maternidade vai ser construída numa área do Hospital Geral de Camaçari. O projeto está pronto e a previsão é que até o final do mês tenha sido lançado o edital de licitação, para que a obra comece no fim do ano. São 150 leitos com unidade de terapia intensiva neonatal, com 20 leitos em quartos com banheiros, suítes para assistência ao parto normal, chamados quartos PPP, pré-parto, parto e por repério, no mesmo ambiente, com acompanhantes. Então é uma maternidade mais moderna, grande, com capacidade de atendimento, que vai acolher as gestantes e os futuros recém-nascidos aqui em Camaçari.